Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Apex, rapaz. E mais um vídeo especial aí, jogando agora com o meu mano Nexus e com o Rempteira, meu mano Rempte aí, também que tá curtindo pra caramba jogar o jogo. Nesse comecinho eu tô mostrando algumas kills aí que eu fiz durante algumas partidas, só na porrada, rapaz. E na sequência tem uma partida completa aí, jogando eu, o Nexus e o Rempte, beleza? Valeu? Acompanha aí. Tomou na nuca, cara. Sabia essa arma de começo, né? Aí, ele correu, hein, velho? Aí, ó, aqui, ó. É, vamos brigar, tá chegando, tá chegando. Cadê ele, cadê ele? Ah, me derrubou, me derrubou. Aguenta aí. É meu Raid, um de Brawl, tá. E um Pet Find. Vou morrer aqui, tu me tira aí. Ih. Nossa, o cara tá vindo com tudo aqui. Lembre que ele tá indo na sua frente, na sua direita. Ó, tá, vai entrar na casa que você tá. Nossa, ainda matei o cara na porrada, meu. Tu é muito ruim, filho. Porque eu sou ruim pra caramba. Ai. Já era, já era. Não é ruim, não. Não, amor, não esquece. Isso é ruim, não. Isso é um cara simples. Isso é um cara humilde, mas você não é ruim, não. Não. Cara, ainda bem que eu... O cara ruim não é, não. Eu gravei até, cara. O cara tava de metralhadora. Acho que ele deu desespero. Ah, não, velho. Eu sou muito azarado, mano. Esse cara querendo lutear, mano. Uma arminha só. É, é, dá no box. Três caras batendo, morre rapidinho. Esse é o seu campeão. Você faz contato, você melhor terminar o campeão. Nossa, só tem pedrinha, mano. Caraca. É. Eu tenho tempo que ficar bom pra passar esses caras aí. Os caras tem que olhar meu cartão e falar, Mano, esse cara não, mano. O Rapt, não, velho. Esse cara não. Vou ficar bom assim, sei lá, velho. Bora, o cara vai olhar meu nome e falar o quê? Vou vazar. Eu quero ir cair onde? Você que sabe, cara. E a nave? Vamos cair na nave rapidão ali. Tá todo mundo lá, olha lá. Agora já foi. Deus! Ah, se quiser... Não sei, de repente aqui embaixo. Já foi, já foi, já foi. É, tem uns caras pulando ali, tá indo pra trás. Ou então se quiser ir lá naquele lugar mesmo. Ali, ó, no cantinho ali, ó. É, ou aí, onde o Hampte apontou ali, né? Ah, eu tô confuso, mas eu quero. Acho que tá mais próximo. Mas aqueles caras tão indo pra lá. Não, tá indo. Tem uns laranjas pra lá. Não, ir lá sempre dá nego. É, o corpo sempre vai, sempre que lá é bom. É, com a gente aqui não tem ninguém, não. Sei lá, o Waller não tem ninguém. Quando vai ver tem gente, Waller não tem isso. Pois é, isso que eu acho estranho, velho. Você também? Uhum. Ah, que bom. É só com o mundo. Do nada, tipo, ah, não tem ninguém aqui. De repente, o nego brota. É, eu tô olhando, não vejo nada aí. Ah, tem gente ali. Como isso? Fico pensando em não me acabar. Ué, mas não vi ninguém. Nossa, depois daquelas balaneiras vozes. Cadê, onde vocês estão? Ah, pô. Que isso, cara. Tá aqui, ó, vou marcar pra você. Bom, não é essa, mas tá ali. Uhum. Passaram aqui agora, antes. Ô, o Ranks. Tem mira aqui, ó. Vou precisar. Foi, é melhor que tem. Ah, não, 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 quase nada. Beleza. Olha os caras lá, tô vendo, tô vendo. Subi na tirolesa aqui, ó. Tá vindo pra cá. Por que que a minha arma não ficou com a skin? Ué. Deve ser que você pegou de outra pessoa. Ah, pode ser. Não, eles foram pra lá. Eles estão lá. Nada de colete decente, que raiva. É, só tem colete zoado, né? Lá onde eu explotei tá os caras. Tô vendo, abriram uma porta ali. Eu vi o meu Ranks indo pra lá, só. Cara, que eu vi a bandeira na parede, pensei que era cara. Dá pra não ficar muito na janela. Vocês querem ir lá, vocês querem pra onde? Não, a gente vai trocar o Nexus. Eles pegam uma boa, hein? Então, precisava de colete, gente, cara. Já viu tudo pra lá? Tudo, tudo, tudo. Aham. Ô, antes, tá com um airdrop aí? Bora pra treta. Não, ainda não. Deixa eu ver. Se eu usar o Fenix, ele... Não, a gente tá dentro do anel. Não quer ir pra treta, então? Ó, isso é que você tá, mano. Ah, vamos lá, que a gente sabe onde eles estão. Ah lá, tá lá, tá lá. Tá indo embora, tá indo embora. Ah, então, beleza. Ou vamos atrás deles. Mas não compensa. Não, né? Isso é ele lá pro spam. Ó, já dá pra chamar o airdrop. Ali, ali, ali. Ali, ali, tá vindo aqui, ó. Fica ligeiro, tá? Vou, vou. Não, não, perca. Ele veio nessa direção aqui, ó. Ele veio pra essa direção, assim, ó. Seguindo o rio ali, ó. Batei que vem pra cá. Onde aí? Pega os caras de surpresa. Sabia que a gente tá aqui, não. Cadê você? Você avançou? Não, tô aqui atrás. Não, tô pra trás. Atrás de você. Entendi, você fala. Vamos pegar ele de surpresa. Ah, tá a outra ali, ó. Olha lá, ó. Tô vendo, tô vendo. Eles estão indo tudo pro ponto. Eu não tô vendo ninguém, mas tudo bem. Eles passaram ali agora. Eles passaram daqui pra cá. Pra essa região aqui, ó. Daqui. E aí, quer ir ver se eles deixaram alguma coisa, ó. Eu tô com a airdrop aqui, tá? Não, não é minha patria. Pode chamar aí. Aproveita. Já chama aí. Deixa eu ficar dando uma olhadinha. Olha lá, eles também chamaram. Caraca, os airdrop no céu. Ih! É verdade. Caramba, minha cabeça. Não! Ó, seringa. Capacete, peguei. Vamo lá. Peguei um capacete roxinho. Beleza. Aqui, capi! Aonde? Aonde? Coloquei. Já fico. Tá aqui, granada nele. Ah, tô vendo. Não, essa eu criei 15 só. Aqui, ó. Vim do lado dele. Coloquei 18 de palhete. Pode ser algo bom dessa forma. Cuidado com a outra parede, né? A gente tem que ficar aqui. A gente tem que ficar eliminado. Diga-me ou não. Tem as pênis estendidas, eu rouxei a banhete. Ali, ó. Tá ali em cima. Vim, vi, tô vendo. É o Gibraltar lá. Nossa. Me deram uma barra, mas também... Eu não tenho risco. É, não tenho risco. Tá com o Leite. É o Gibraltar que tá lá. Talvez. Não, não. Fala de Piss Maker. É, Piss Maker. É que eu tô de G7. Piss Maker é 12, pô. É, eu tô de 12 e metralhador... Eu tô de G7, mas eu não tô com mira. Nem muita bala eu tenho. Ali, ó. Ele me viu, atirou em mim, ó. Espera, tá. Não vale a pena... Deixa eles ronchar, porque ele tá de arma de curta distância. Ou a gente recua, ou espera eles virem. Você quer pegar as tiroleses lá pra lá? Que a gente pega eles de lado. Tá com tocando bala. Deixa eles lá. Deixa eles lá. Trocação nervosa, velho. Maluco, tô invocado ali. Eu tenho um airdrop, hein. Deixa a chamada. Já chama aqui, já chama aí onde você tá mesmo aqui, ó. Que a gente já vai pra safe. Foi pegar a drop, já vamos pra safe. Uhum. Será que vai cair aqui ou vai bater na... Vai cair aqui. Quando... Quando tem chance de bater em alguma coisa, eles nem deixam chamar. Coletivo. Óbvio. Tem coletão ali, Roshi. Deus! Coitado. Como passei? Não, tudo bem, tudo bem. Pegou o carregador? Não, não serve pra... 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 Nossa, e serviu pra mim ainda. Pô. Eu acho que o Anderson tá mais útil pro Anderson, viu, mano. Não, hein. Peraí, eu tô fraco nessa aqui, viu, mano. Pela madrugada. Aquela raiva, esse é o funk, isso. Nunca vi ninguém usar uma G7 com tanta maestria. Foi bonito, né? Aquilo ali foi... Foi uma técnica... Capacete azul ali dentro, né? A técnica... Capacete azul aqui dentro. Deixa eu pegar esse capacete que eu não tenho. Pega lá, pega lá. Ó lá, boa! Tem outro aqui, tem outro aqui. Ó seu... Seu milhante, eu pensei que você ia deixar pro... Peguei. Não, tem dois capacete aí, velho. Tem um roxo lá, seu milhante. Ah, tá, pô. Ah, é, o Anderson, tá sem colete. Vem cá. Vai, 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 vai. Vai aqui, olha. Oi, opa. Valeu. Beleza. Mano, aqui não lutearam, não, velho. É? Não, aqui não. Zerado. Não, vamos só... Vamos andar no mesmo prédio, até pra nem se afastar. É. Mano, eu quero pente estendido, velho. Parece a minha aqui. Se alguém achar um pente estendido leve aí, me avisa. Passitinho de porcaria. Ó os barulhos estranhos aí, hein? Foi porra, não. É, não, vamos separar nós. Vamos pra cá. Tá, marca o prédio, vamos. Pato que logo mais a gente tromba alguém. Tem uma outra G7 aqui. Deixa eu ver, cadê? Uma Pissi Keeper aqui. Onde tá a G7? Uma mochilinha, não, achei. Tá embaixo. Tá embaixo? Tá embaixo. É. Tá, tá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ô, caramba, ele não quer descer. Caraca, velho. Vou trocar aqui daí. Ah, agora sim. Ficou com a minha... A minha skin. É, se eu tivesse com uma mirazinha, cara. Eu tô com... Tem escudo azul aqui, ó. Ó, opa. Tá indo aí. Aqui, mira. Opa, tem... Aqui é de uma vez só. Aqui, acho que tem uma mira aqui. Tem outra aqui, ó. De 2x. Ó, opa, cadê, 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 cadê. Tá explotado aí. Essa pra mim é a melhor mira do jogo, é essa daí. É, de 2x, beleza. Boa, boa, sim. Boa. Opa, vou trocar minha speedfire nessa remunha. Cochila só agora, cara. Impressionante. Agora eu tô... Ó, peraí que eu acho que eu tô vindo e não passa. Munição? Azul? Acho que não é passo não. Quero atiro. Então, a minha personagem ouve. Só que pra mim, eu não sei ainda se tá. Ó o barulho do jogo. Ela fala algumas coisas. Eu vou abrir um portal, peraí. Pode? Besteira, né? Pode entrar a gente aqui. É. Pode entrar a gente no portal. Tá fechando aqui o anel, tá? Quer ir pra onde tu descer? Não, porque senão você vai ficar preso no gás aí. Vai tomar um daninho. Ah, tá. Vamos esperar a próxima safe. Tô aqui na frente. Ó o tiro rolando ali. Eu não matei nada nessa partida, velho. Eu também não. A gente tá só... A gente só esquivou. Só na esquiva faltou. Nós tamo aqui no Run Simulator. Caraca. Caraca. Ai, caraca, velho. Mas é pra galera ver que a movimentação do game é bem boa também. Ah, é isso. Opa. Na direita, 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 direita. Aqui, aqui. Deitei um. Tirei o tiro do outro completo. Vou tomar tiro de bala perdida. Joguei lá. Deitei mais um. Acabou o tiro. Peraí. Vai, tem. Cadê o outro? Cuidado lá de cima, ó. Eu acho que veio dali. Eu sou o líder. Ai, caralho. Tomei, 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 tomei. É lá do outro lado. É, eu vi. Opa. Já falou, Fimongoso. Ali, ó. Mano, não sei se vale a pena trocar o que vocês esperam. Não porque a arma é forte, né? É. É sniper, eu não tenho sniper. Eu posso até acertar tiro nele, mas tem que recuar rápido. Um minuto. O ringue está bem perto. Vamos explorar dessa forma. É o que eu não estou vendo. Tem como você dá pre-fire neles? Pre-fire não, é supressão. Me acertou. Ele está de sniper, cara. Nossa, tá, tá. Me pegou aqui. Está de sniper. Mano, não vale a pena. Bom descer, bom descer. Não vale, não vale mesmo. O cara ainda roubou minha Q, velho. Aí, aqui estamos safe dele e do gás. Beleza. Eu preciso carregar meu escudo. Eu não sei nem se eu tenho coisa de escudo. Passaram ali. Olha lá, o cara está lá na casa, olha lá. Descutei, na casa que o cara está. Vamos lá, vamos lá pegar esse cara. Tem um só? Ali, olha, passou para cá. Vou passar aqui, olha. Vamos pegar para fora da pedra aqui, olha. Isso, isso, next. Está aí. Olha lá, está lá. Está lá na frente, está lá. Está lá na casa, está vendo? Tem dois na casa. Vou. Acho que já virou a gente. Putou, aqui na esquerda, aqui na esquerda. Eu tenho alguns hits na minha. Vamos explorar dessa rua. Corre! Corre, carinha! Nossa, eu tô... O que aconteceu aqui que eu tô andando tão devagar assim? Ah, vou morrer, vou morrer, já é. Derrubei um. Boa, tem outro. Preciso me curar, velho. Ali, ó. Quase, quase matei um ali. Derrubei um. Ó, matei, matei, matei. Boa. Preciso me curar, preciso me curar. Eu também. Já finalizei, Rems. Já finalizei. Tem a capacete dourada ali. Tô fazendo missão já. Dá cobertura. A outra aqui, outra aqui, outra aqui. Derrubei. Mas não caiu direto, não. Quero de olho com as costas aqui, hein, ó. Opa, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá ali, ó. É um Gibraltar. Tá vindo. Last Squad. Ele é amigo desse cara que a gente acabou de matar aqui. Tá vindo um Bloodhound lutado, hein. Aqui, vi. Aqui. Deitei. Ai, alguém me acertou. Volta, volta. Da onde, da onde? Vem, 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 vem. Tô fazendo um momento pra recuperar minhas ferramentas. Pera aí. Eu vou atirar pra ter cadastro. Ô Anderson, levantou e eu jogo o robôzinho aqui no canto, hein. Tá. Tá, nem bomba, bomba. Já vieram, já vieram. Não, ainda era assim. Tá. Tamo safe, eu acho, hein. Boa, boa. Só tem a gente, mas esse Squad lá em cima, hein. Eu não consegui nem entender direito ainda de onde veio. Ele estava pra lá, ó. Tô usando aqui pra recuperar aqui minhas coisas, hein. Ninguém tem acelerador de supremo, hein. Tem que ter acelerador de supremo, não, né. Acelerador? Deixa eu ver. Tem aqui, tem aqui. Aqui, ó. Dropei, dropei. Eu tenho escudo. Eu tenho escudo, mas tô sem vida, hein. Escudo, eu tô de boa. Pega a vida lá no robôzinho. Ah, no robôzinho, não sei. Mas, na verdade, eu tô ao contrário. Eu tô com escudo, mas não sei. Eu tenho vida, mas... Putz, eu vou ter que deixar esse capacete pra trás, ó. Precisa. Não, eu tô de boa, eu tô de boa. Vou pegar, né. Ah, eu já peguei um aqui. Apesa aqui. Eu preciso só de escudo, se alguém tiver aí escudo. Cadê esses caras, velho? Deve tá em cima. Será que não? Cara, eu vou ter que dar uma luteada em escudo aqui. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Dropei. Tô ouvindo o passo do lado de fora aqui. Tô ouvindo o passo do lado de fora, hein. Aí, aí, ó. Tá bem aqui, tá bem aqui. Era o caído, pô. Ah, tá. Tem coisa dourada ali. Capacete dourado. Vocês pegaram? Pega lá, Anderson, rapidão. Onde que tá? Capacete dourado aqui, ó. Se liga. Os caras tão pra cá, ó. Só pode ser pra ali. Pegou? Peguei. Peguei, gente. Vocês tão luteando aí. Bora, bora, bora. É o capacete dourado. Não pode jogar fora, né? Pior que eu acho que eu não peguei, não. Acho que os caras tão aqui ou tão em cima. Um dos dois. Ele não pegou. Ele não mostra ali. Não fica amarelo ali. Só vê o... Não dá pra ver o capacete. O meu ícone tá roxo, tá vendo? Acho que eu não consegui pegar. Não, mas tranquilo. Mas tá lá, não tá? Não sei. Aqui, tá em cima, tá em cima. Ah, você pegou. É um cara só, hein? Presta atenção, gente. É um cara só, tá aqui dentro. Bora, bora. É só um. É, é só um Pathfinder. Pera, pera. Eu vou ultrar e correr pra cima dele, vocês me dar suporte, beleza? Tá. Vamos lá, eu tô logo atrás. Segura. Vou ultrar e vou correr. Tô de 12. Tô de meio tranca, tô de tudo. Utei. Já vai me dando suporte. Tô atrás. Tô entrando por uma outra porta aqui. Cadê ele? Tô pergunte. Vamos caçando, vamos lá. Esse cara, velho. Vocês viram que ele tava aqui? Acho que ele saiu por aqui, ó. Eu vi. Ah, cadê ele, velho? Se ele estiver embaixo, eu vou ficar muito chateado. Ué. O cara sumiu, não tem raça, não tem nada. Escondeu. Tá escondido. Ah, tá aqui. Ó, fica esperto. Vai apertar, velho. Não separa muito ainda. Tô, tô, tô perto. Bolinho, bolinho. Todo mundo, bolinho. Agora ferrou. De 12 na mão. Sangue dos oito. Todo mundo sangue dos oito. O cara tá escondido fora de área. Mano, ele tava lá em cima. Como que a gente não viu ele? Agora eu peguei o capacete. Não tem como subir mais. Não, agora vai ter que descer. Ah, não. Tem sim, tem sim, tem sim. Não, ele deve estar em algum cantinho mesmo. Ele tá lá em cima, velho. Esse loot, você sai tacando umas granadas. Deixa eu ver, acho que eu tenho... Não, não tem granada. Mano, não tem como subir mais, velho. Ah, ele tá no telhado, ele tá no telhado. Tá no telhado. Ele tem muito, muito, muito. Tá no telhado. O menino tá ferrado, Davi. Aguentei. Aqui, vamos lá. Tentar fazer um bagulho aqui. Aqui. Esse lado, se ele se mexer, eu pego. Opa, tirei o escudo. Aí. Ele tá escurando em cima. Esse é o pior. Deixa eu ver se tem granada aqui. Vou tentar jogar granada lá. Se liga, olha só. Alguém tem... Não, não tem. Um vai ter que ficar vivo. Sem tirar no cara. Tem que subir atrás, tá? Não tem como ir atrás dele. Não, não tem como subir. Se liga, ó. Quando o guys fechar tudo, primeiro que tomar dano, usa o kit full. Já começa a usar. Como? Não se preocupe de matar o cara. Não tem como ir atrás dele. Como assim? Ah, tá. Quando o guys te der um dano, você já usa o kit full. Que aí, você vai ficar mais vivo mais tempo. Eu tenho um drone aqui também. O kit full é de vida? Que você diz? É, né? Sim, sim. De vida, de vida. Eu não tenho. Ó, então escolhe um pra ficar segurando em dois pra tentar matar ele. Eu só tenho vida pequena. Deixa eu ver se... Eu não tenho kit full? Não, mas a gente procura. Pera aí. Toma, toma, toma. Tem um só também. Ele vai ter que descer. 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 Fica atento. Tentar ver se não de ele tá. Ah lá, tá lá em cima. Tá vendo? Já usa aí quem tomar o primeiro dano. Pulou, pulou, pulou. Ae. 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 Rafa. Ae. Gia shallow. E ae. Agaral. Vocês são os los campeões das Apex. E ae. E ae. Gente, hey, cara. Eu gosto muito de prescrição. Você é a minha amiga. Transcrição e Legendas Pedro Negri